CAPÍTULO II DOS SONEGADOS Artigo 1992 O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia. Artigo 1993 Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando-lhe a existência dos bens, quando indicados. Artigo 1994 A pena de sonegado só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Parágrafo único A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita os demais interessados. Artigo 1995 Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos. Artigo 1996 Só se pode arguir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui. Música 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 Música